Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo aqui no multicanal Copas do Paraguai. Aqui quem vos fala é Sérgio Ricardo, eu sou especialista em Copas do Paraguai e turismo e gastronomia também. Por falar em turismo, atrás de mim aqui, ó, Hotel Três Fronteiras, galera, está sendo a minha casa aqui no mês de agosto, tá? É um hotel bom, bem no centro, bem localizado. Eu vou mostrar aqui pra vocês de onde que eu tô, ó, Avenida Jorge Schoenfer, né? Atrás de mim ali, ó, McDonald's, Capitão Bar, enfim, está bem no centro aqui da cidade de Foz do Iguaçu, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha e comenta e vem conhecer mais esse empreendimento aqui em Foz do Iguaçu. Vem comigo, vamos lá! Então, conforme eu falei pra vocês, aqui é a Avenida Jorge Schoenfer, né? Aqui é a Rua Marechal Deodoro, tem um hotel também nessa rua chamado Coroados. Vou deixar um card aqui em cima, depois dá uma assistida. McDonald's, Capitão Bar, enfim, galera, tem tudo aqui, tá? Esse hotel Três Fronteiras, aquele do lado ali, ó, do Baviera e do Iguaçu, é o mesmo, do mesmo grupo, tá, galera? Inclusive, eu tô usando o estacionamento ali do hotel, tá? Então, pra você que quer sossego, eu não recomendo você ficar aqui na frente, por causa dessa avenida aqui, que é a Avenida Jorge Schoenfer, né? Ela é muito barulhenta, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Você vai estacionar o teu carro ali e por lá também tem uma entrada, mas você vai entrar por aqui, tá bom? Vem comigo, então, vai ser mais esse empreendimento aqui em Foz do Iguaçu. Vem comigo, então, vai ser mais esse empreendimento aqui em Foz do Iguaçu. Então, pessoal, vamos por aqui no estacionamento do hotel, né? E ali diz que é tudo aqui no fundo, então, vamos dar uma explorada aqui pra você ver no que você vai deixar seu carro. Ontem à noite eu cheguei aqui e tava lotado. Então, a galera ali foi lá pro fundo, né? E aqui, pessoal, aqui tá escuro, cheio do Paraguai Tarde, né? Você vai encontrar aqui a academia, salão de jovens e salão reservado. E aqui embaixo tem muito mais lugar pra você guardar seu carro. Deixa eu ver o meu lá como é que tá. Aqui, ó, pessoal, tem todo esse espaço aqui, ó, coberto, né, pra você deixar seu carro. Peço perdão, perdão, por estar filmando à noite. Como eu falei, cheguei tarde do Paraguai, galera. Não sei como é que é, né? Ó, tem espaço ali pra você deixar seu carro, tem espaço aqui. E aqui é do hotel Baviera. Você também pode deixar aqui o seu carro. Tá bom, galera? Você vê que aqui tem ônibus, tem aqui um monte de veículos aqui, né? E aqui tá o fundo do hotel. O hotel é bem grande e o preço é bom, sabe, galera? Gostei muito do preço. Ó, tem até ônibus encostado aqui, pessoal. Então, assim, ó, espaço aqui você não falta pra você ficar tranquilo aqui. Deixar seu carro aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, aí pra encerrar a gente vai tentar ver a piscina, ó. Já ia passando batida, ó. Fica bem no meio aqui do saguão do estacionamento. Vamos ver se tem gente lá, né? Consegui um filme aqui. Algumas regrinhas aqui na placa. E não tem ninguém aqui, só tenho eu. Então tá aí a galera na piscina bem legal, ó. Tem uma área aqui boa. Olha as cadeiras. Você pode estar aqui no dia de sol, cara. Fica muito boa essa piscina, hein? Vamos ver a vista que nós temos aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Então, só pra você ter uma noção, ó. É do lado do Burger King, galera. Lá o Burger King, ó, tá vendo? Aqui é a Avenida George Schenfeld, né? Deixa eu melhorar o zoom aqui da imagem. Lá tem o Mufato, ó, no fundo, ó. Se você consegue se localizar aqui em Foz do Iguaçu. E aqui é a visão da piscina. Aqui é o outro hotel, tá? É o Baviera, pessoal. Eu estou ali do lado. Aqui é o Três Fronteiras. É do mesmo dono, então... Tá tudo certo. Uma piscina maravilhosa, cara. Pena que eu não tive tempo de conhecer aqui. Essa parte com estrutura de piscina aqui. Esse hotel aqui, cara, que eu achei muito bom. Hotel Três Fronteiras e Hotel Baviera. Bem no centro. Então, eu vou dar um 360 aqui. Pra você ter noção, pessoal. Dessa maravilhosa cidade. E ali o estacionamento que eu falei pra vocês, né? Que eu deixado o carro ali, ó. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora ver o quarto aqui do Hotel Três Fronteiras. Pessoal, então agora eu vou mostrar o quarto. O hotel conta, né? Com serviço de elevador. E eu fiquei aqui no terceiro andar. Estou aqui nesse quarto aqui, né? Então, vamos mostrar aqui o quarto pra vocês. Cara, eu gostei muito desse hotel. Vamos pôr aqui a plaquinha pra acender tudo aqui, né? Peraí, galera. Tem que ligar a luz aqui, tá? Aí, liguei. Então, o quarto conta com um serviço bem legal, né? Então, pra você ter uma ideia aqui, ó. Olha só o horário que eu tô filmando, galera. Tá passando no Jornal Nacional, sábado à noite, tá? Então, vamos ver aqui como é. Já da entrada, você tem esse móvel que você pode deixar a tua mala aqui em cima. Algumas roupas ali, né? Tem lixeira, que eu achei bem bacana. É difícil ver o hotel com lixeira. O frigobar, como diz ali, ó. Ele está abastecido com três unidades de água mineral. E cada uma é cinco reais. Uma eu tô vendo ali que tá morrendo de sede, né? Então, você pode estar utilizando. Tá? Então, você tem aqui um guarda-rupinha. Um cabideiro. Você tem aqui cobertas, né? E ali, um espaço pra você guardar tênis embaixo. Criado o mútuo aqui do lado. Excelente. Duas tomadas. Parabéns pelo hotel. Duas tomadas. E tem todo um controle aqui na TV, pessoal. Abajur direito, né? Então, você liga aqui o abajur direito. E aqui o abajur esquerdo. Que está queimado. Não tá funcionando. Os controles da televisão são todos aqui, ó. Desliga, volume, troca de canal, né? E o ar-condicionado, você pode estar ligando aqui, ó. Desligando, ó. 24, 20, 16 graus. Pra todos os gostos. E quente também. Então, eu achei muito legal. www.hotel313.com.br, né? Ou se liga aqui, ó. No 4535231521. Diga que viu o vídeo aqui no multicanal. Essa é a visão que você vai ter aqui da cama, galera. Pra assistir a televisão, né? Uma visão bem legal. E a televisão, pessoal. Ela é uma televisão, aparentemente, de 24 graus. De 24 polegadas, né? Que dá pra você estar assistindo de boas aqui, ó. Bem tranquilinho. E vendo, assim, a sua programação completa. Né? Ali do lado, também tem um outro criado mudo. E aqui uma mesinha maravilhosa que você está trabalhando. E olha, pessoal, a cortina. Eu acredito que tenha sido comprado na casa das cortinas. E é uma cortina blackout, né? Eu achei muito legal, muito bonita a cortina do hotel. Cara, decoração muito boa. Piso frio. Tá bom, pessoal? Um espelho aqui pra você estar se trocando. E no banheiro, vamos ver os destaques do banheiro. Porta-toalha. Você tem aqui a porta-toalha. Secador de cabelo, que eu achei excelente. É completo, tá, pessoal? Apesar de ser a decoração antiga, é completa, né? A pia em granito. Tá, galera? Lixeira pra roupa suja, que eu achei excelente também. Tapetinho. Pra você colocar ali no banheiro. E chuveiro. Eu achei maravilhoso o chuveiro. O cara esquenta muito, muito bom. E o hotel conta com chuveirinho ali, né? E também com porta-xampu, tá, galera? Então, é muito bom. Deixei aqui minhas coisas penduradas, né? Também conta aqui com tomada no banheiro. Enfim, esse aqui é o quarto, galera. E de plástico, nós vamos encerrar o vídeo aqui no nosso espelho mágico, galera. Espero que você tenha gostado mais dessa dica do hotel aqui em Faça Iguaçu. Curta, compartilha e comenta esse vídeo, tá? Também vou deixar o Instagram do hotel aqui. Entre em contato, diga que viu o vídeo aqui no Multicanal. E você quer se hospedar aqui, tá? Pede um descontinho pra eles, beleza? Também vou deixar o meu Instagram. Entre em contato comigo. Fala, Sérgio, gostei do hotel. Muito legal. Também o nosso TikTok lá tá bombando lá, pessoal. Graças a Deus, né? E, olha, eu tô muito satisfeito com o nosso grupo de compras lá no Facebook. Chegando de quase a 40 mil pessoas no grupo, pessoal. Então, espero vocês lá no grupo, tá bom? Curta, compartilha, comenta. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.